Shalom para todos! Vocês sabem como era feito o Aron? O Aron é a arca onde guardava a Torá no templo, no grande templo de Jerusalém, que infelizmente, todavia, está destruído. Vamos lutar para construí-lo. Cada um que trata bem o próximo, honra o próximo, está construindo o templo. Porque o templo foi destruído pelo ódio gratuito. Quando a gente expressa para o próximo uma preocupação, um amor, a gente está construindo, reconstruindo o templo. Mas isso eu falei de passagem. Eu vim explicar sobre a arca onde estava guardada a Torá. Como era ela feita? A Torá nos ensina que ela era feita com ouro por dentro, madeira e ouro por fora. Era três camadas. A camada interna e externa era de ouro. E no meio era madeira. A madeira simboliza, a árvore simboliza o crescimento, o florescimento. É a pessoa que é comparada com a árvore do campo, como a Torá nos ensina. Você pode aprender de passagem outra vez aqui, como faz as árvores crescerem, como cuidam das árvores, como cuidar e fazer crescer o ser humano. De passagem, as pessoas cortam os galhos baixos, para deixar os galhos principais crescerem para cima. Nós também temos que podar e saber cortar os temas que nos tiram nossas forças, que são os necessários, e deixar os temas que nos fazem crescer, florescer e crescer, para nos elevar. E quando tiver já lá em cima, as folhas fazem sombra e vai ter utilidade. Mas se as folhas começam a crescer lá embaixo, quem vai usar dessas folhas? É um exemplo. A árvore compara ao ser humano, a madeira que está no centro, no meio, entre as duas camadas de ouro da arca onde estava a Torá. As lojotabri também, as leis, as tábuas da leis, é de madeira, simbolizando o ser humano. E por dentro e por fora era ouro. Porque, para simbolizar também, é claro que isso tem muitas explicações, pela parte oculta da Torá, pela parte revelada da Torá. Eu estou falando uma parte alusiva, que a gente pode aprender uma alusão daqui, que os nossos sábios explicam que uma pessoa tem que se expressar para fora a vontade de Hashem, ouro. Ela tem que saber se expressar com os outros. Saber ser uma pessoa, como a gente falou no começo, honrar o próximo, amar o próximo. Saber abrir mão de algo teu para você poder fazer os outros usufruírem também. Muitas vezes tem que abrir mão do que é teu. Tem que ser uma pessoa agradável, como está na ética dos pais. O caminho da Torá são agradáveis. Agradáveis tem que ser para quem cumpre a Torá e para quem convive com ele, como os sábios explicam na ética dos pais. Então, a pessoa tem que saber como lidar com os outros de uma maneira, com as características trabalhadas e aprimoradas, como a Torá nos orienta. E tem muita gente que para por aí, que com os outros, com os amigos, são prestativos, atenciosos, querem ajudar. Mas quando chega dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, eles são pessoas diferentes. Parece que aquele monstro que é controlado fora, se solta dentro de casa. Tem casos assim. A Torá fala, não, tem que ser uma pessoa, não pode ser hipócrita. A pessoa tem que ser verdadeira. Ela tem que se aprimorar e saber como se trata os outros lá fora, também como ouro, também dentro. Dentro da tua casa, dentro de si mesmo, você também tem que estar aprimorado e estar desenvolvido nas características, tanto no convívio com as pessoas, quanto no aprimoramento pessoal também, na parte espiritual, se refinar, se refinar como pessoa. Ser ouro puro, não ouro misturado. Ouro por fora e por dentro não sei o quê. Ou carvão por fora e ouro por dentro. Você tem que ser uma pessoa que é uma pessoa com equilíbrio, com os meios que a Torá nos dá, um equilibrado, com construir as características, com o formato da Torá, que seria o formato que Deus nos ensina da conduta divina. E assim você expressa a luz de Hashem para fora, a luz de Hashem para dentro, e você está sempre crescendo como a madeira alude, como a árvore vai crescendo dessa forma. De ouro puro, ouro por dentro e ouro por fora. Então, pessoal, se nós tenhamos êxito de realmente refletir a luz de Hashem, tanto no nosso interior, na nossa casa, na nossa família, com nossos amigos, e para fora também, para os que estão mais longe de nós. E assim podemos ser pessoas realmente verdadeiras, pessoas que desejam e que conseguem expressar a vontade de Hashem para os demais. Tudo de bom!